Traz o café que hoje tem bolo de fubá fofinho, gente! Olha essa delícia! Uma combinação perfeita aí pro seu lanche da tarde. E esse bolo, gente, é sem trigo. Olha que fofura! Se você gostar, deixa o like, se inscreva no canal e compartilha com os amigos. Bora aprender? Vamos começar colocando três colheres de manteiga, ó. Três colheres bem cheio, tá, gente? Duas, três. Vou colocar duzentos gramas de açúcar e três ovos. Agora, vamos misturar aqui esses três ingredientes. Vamos fazer aquele bolinho de fubá, aquele bolinho amanteigado pro café. Aí, mistura bem. Olha só, gente, já misturei bem aqui esses três ingredientes. Agora, vamos colocar o fubá. Eu tô usando aqui, esse copo tem trezentos gramas, tá, gente? Só que eu não vou encher ele, aqui, ó. Faltando os dois dedos aqui de fubá, você vai colocar dois copos desse. Eu vou deixar os ingredientes certinho lá na descrição do vídeo, tá? E vou colocar trezentos ml de leite. Vamos misturar. E olha só, gente, olha que linda que fica essa massa. Rapidinho você faz um bolo delicioso aí de fubá, ó. Agora, eu vou colocar erva doce aqui, ó. Erva doce a gosto, tá, gente? Eu vou espalhar ela aqui, ó. Pra sair aquele aroma bem gostoso. Se você quiser, pode colocar coco ralado, queijo ralado, que vai ficar muito bom também, tá? Aí, é só misturar. E eu vou colocar aqui, gente, uma caixinha de creme de leite. Pra deixar o bolo bem mais maciozinho. Pra ele não esfarelar, fica muito bom, tá? Aí, é só misturar. Agora, por último, a gente coloca uma tampinha de fermento químico, ó. Aí, mistura delicadamente pra envolver o fermento na massa. E já liga o seu forno, tá, gente? Deixa o forno bem quentinho aí, pra assar o bolo. Nossa massa já tá prontinha. Agora, é só colocar na forma, ó. Essa forma aqui, eu untei ela com manteiga e ela tem 20 por 10. Aí, é só despejar toda a mistura. Agora, é só levar pra assar. Esse bolo vai assar em forno pré-aquecido a 180 graus de 30 a 40 minutos, tá? E olha só, gente, o nosso bolo de fubá. Gente, esse bolo tá tão cheiroso. Olha que lindo. Agora, eu vou desenformar pra gente cortar. Desenformei o bolo. Olha que bolo lindo, gente. Gente, esse bolo fica perfeito. E já tem café, ó. Não pode faltar aquele pretinho pra acompanhar, né, gente? Gente, esse bolo fica perfeito. Fazem na sua casa que vai ser o maior sucesso. Agora, bora conferir por dentro? Vamos ver como que ele ficou. Um bolo tão simples, né, gente? Sem trigo, ó. E olha isso, gente. E olha essa belezura. Olha esse bolo, gente. Pensa no bolo gostoso. Ó, super fofinho. Olha. Olha a fofura. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Uma receita tão fácil, né, gente? Um bolo tão gostoso com cafezinho. Olha. Pensa no trem bom. Ai, que delícia. Ah, trem bom, hein?